Existem lugares que parecem quase alienígenas, como se só pudessem existir num planeta que evoluiu separadamente a partir do nosso. São lugares que os cientistas tiveram que lutar para entender como poderiam ter sido formados. Lugares que realmente fazem com que se pergunte como é possível existirem, não apenas por serem lidos, mas porque parecem seguir leis científicas que não existem em qualquer outro lugar na Terra. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Lugares cientificamente impossíveis que realmente existem. A Wake, a incrível lagoa azul de Hokkaido Quem poderia imaginar que o homem poderia dar um empurrãozinho para que fosse criada essa linda e bela lagoa azul, localizada às margens do rio Biegawa, na cidade turística de Biai, Hokkaido, onde a intensa cor azul turquesa da lagoa se destaca, especialmente durante o rigoroso inverno da região. Em Hokkaido, a lagoa é chamada de Aoi. Os galhos salientes das árvores deixam o lugar com uma aparência ainda mais mágica, especialmente no inverno, no qual o azul se destaca em meio ao branco da neve, trazendo um cenário único, que tem atraído muitos visitantes nos últimos anos. Primeiramente, vamos explicar a razão desse lago ter aparecido ali. Em 1926, o Monte Tokashi, um vulcão ativo próximo da região, entrou em erupção, na qual fez 144 vítimas que viviam em duas aldeias. Em 1989, ele entrou em erupção novamente e causou muitos estragos, embora sem vítimas dessa vez. Como medida de segurança, as autoridades de Hokkaido fizeram uma barragem com blocos de concreto a fim de conter o fluxo da lava e proteger a região, caso houvesse uma nova erupção. Como resultado, a água se acumulou em uma depressão no relevo da área da floresta, formando um lago artificial. Mas o que ninguém entendia era do porquê daquela cor azul turquesa que, dependendo do ângulo, poderia oscilar para verde. Na verdade, até o momento existem algumas hipóteses para as causas deste incrível fenômeno natural. A mais provável é que a cor seja atribuída devido à presença de hidróxido de alumínio na água, provavelmente vinda das águas termais de shirogane. O hidróxido de alumínio acabou por criar um coloide, uma solução de partículas microscópicas, que, com o reflexo do sol, transforma a cor do lago nesse estoneante azul turquesa. Isso é para ver como a natureza é perfeita. O local é mais visitado no verão, pois o clima está mais favorável. Luzes de Hesdalene Durante décadas, os moradores do Vale de Hesdalene, na Noruega, têm visto noite após noite luzes estranhas aparecerem no céu. Elas apresentam padrões e piscam com cores diferentes. A ciência confirma que elas são reais, mas cientistas não sabem as causas. Uma teoria assustadora, a qual tem atribuído determinado crédito por alguns testes, é que o vale seja altamente radioativo. O radon, elemento químico, pega carona em partículas de poeira que sobem na atmosfera e decaem, produzindo as luzes. Estendendo-se para outra explicação, alguns cientistas pensam que o vale possa realmente ser uma enorme bateria de célula C. Foi estabelecido que um paredão do vale é rico em cobre e o outro é rico em zico, composição básica das baterias. O rio na base do vale contém ácido sulfúrico lixiviado em uma mina de enxofre nas proximidades que conecta os dois rochedos. E a teoria aponta que a atividade de luz aumenta em torno da época da aurora boreal que propicia tal fenômeno. Ágarta Ágarta seria uma misteriosa cidade lendária, provavelmente situada na Índia em uma época remota. Esta cidade teria se ocultado em determinado momento, passando a existir no interior da terra que, para muitos estudiosos, é considerada oca, ou subsistiria em um complexo sistema de túneis e cavernas abaixo do Himalaia. Muitos veem Ágarta um ancestral mito oriental, mas foi justamente um escritor francês, Louis Jacoliot, que a ela se referiu pela primeira vez no ano de 1873, como Ásgarta. Talvez uma variante de Ásgard, residência mítica dos deuses do povo nórdico. Um viajante inclinado a viver aventuras, o professor de ciências e escritor polonês Ferdinand tornou célebre esta história principalmente em suas obras Bestas, Homens e Deuses, na qual ele afirma ser este reino povoado por milhões de seres, liderados pelo Rio do Mundo, outro enigma nesta suposta lenda. Alguns creem que Ágarta não seria uma cidade como as outras, de dimensão material e concreta, mas sim um recanto livre de vícios e sombras no qual apenas raros poderiam entrar. Poison Garden. Um jardim bem comum encontra-se situado na cidade de Alwyk, no norte da Inglaterra, diferente de muitos dos jardins que vimos por aí. Este se dedica a espécies peculiares, para não dizer perigosas. Nele encontram-se mais de 100 espécies de plantas venenosas. Concebido por Ellen Porsey, a duquesa de Nauterberland recebeu que um jardim mortal seria bem mais interessante e que curiosos o procurariam para saber quais espécies podem matar e o poder assassino ao ser exposto a cada uma dessas plantas. É tão sério isso que a curadora precisou de uma licença especial do governo britânico para cultivar e expor muitas espécies proibidas. Aberto ao público desde 2005, o jardim contou com o apoio dos paisagistas belgas Jacques e Peter Ritz para que preparassem um lugar com muito verde e agradável aos visitantes. Todo o jardim é cercado por muros e grades, além de haver um grande aviso logo na entrada divertindo os visitantes. Até funcionários do local respeitam essa advertência, utilizando equipamentos de proteção ao manusear as plantas. No jardim mais venenoso do mundo, são cultivadas espécies venenosas, alucinógenas e medicinais de vários países, como beladona, mandrágora, cicuta, nozvômica, dentre outras. As visitas são conduzidas por guias que contam as lendas e fatos científicos de cada planta. Apesar de todo o cuidado e placas por todos os lados, algumas plantas ficam expostas em grandes gaiolas para não haver riscos de curiosos tocá-las ou cheirá-las. Existem plantas tóxicas que podem matar ou adoecer apenas através do toque ou aspiração. É preciso tomar muito cuidado com todas elas, pois algumas flores são tão lindas apesar de mortais e outras parecem tão inofensivas que é difícil imaginar o seu perigo. As belíssimas vincas e os narcisos são um exemplo disso. Terras dos gigantes Localizada na província de Xienkwang, em Laos, a planície dos jarros é composta por imponentes jarros antigos dispostos em uma superfície de aproximadamente mil quilômetros quadrados, um verdadeiro mistério sobre o qual os arqueólogos continuam a debruçar-se. O primeiro estudo arqueológico do local foi feito em 1930 por Madeleine Collane. Transformada em um sítio arqueológico de importância do sudeste da Ásia, a região conta com 90 locais diferentes, sendo que o principal abriga 250 jarros. Com 1 a 3 metros de altura, os jarros podem pesar até 6 toneladas e são dispostos em grupos sem alinhamento visível. Eles teriam sido talhados em blocos de granito ou em carreiras antes de serem colocados no topo das colinas. Acredita-se que eles datam de um período entre 5.000 a.C. e 800 d.C. Ainda que o significado e a origem não tenham sido inteiramente elucidados, um projeto arqueológico está em andamento. Para os responsáveis pelo projeto que encontraram recentemente ossadas humanas, pequenas urnas de cerâmica e objetos em bronze nas proximidades, diversas teorias estão sendo investigadas. Urnas funerárias, armazenamento de alimentos ou de água, tanques de fermentação para produção de álcool e os trâmites para incluir o local na lista do Patrimônio Mundial da Unesco estão em andamento. A planície dos jarros como local ficou conhecido é belo, mas algumas áreas são vetadas aos turistas por serem muito perigosas. É que o local foi bombardeado durante a Guerra Civil do Laos nos anos 50, 60 e 70, e algumas regiões abrigam bombas que não explodiram e podem ferir ainda hoje. Ainda assim, as áreas que podem ser percorridas por turistas têm centenas de jarros. Os objetos não são trabalhados como os moais da Ilha de Páscoa ou impressionantes como as pedras de Stonehenge, mas a quantidade de objetos e a área em que estão espalhados chamam a atenção. Além disso, o clima enigmático do local é inegável. À primeira vista, eles parecem ter sido colocados ao acaso, com alguns de pé e outros de lado, apontando em direções diferentes. Outros estudos têm revelado que os jarros são colocados em posições que formam os padrões da constelação das estrelas. Tem havido muita especulação sobre o propósito dos jarros. Alguns estudiosos acreditam que os jarros serviram de corpos para uma raça de gigantes. Histórias de gigantes existem em várias culturas pelo mundo afora. Quase toda cultura tem ao menos uma história de pessoas gigantes andando pela Terra. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!